Você apoiaria um sujeito ou um grupo de sujeitos neonazistas? Apoiaria um grupo de sujeitos que se parecessem minimamente com neonazistas? Que se apropriassem de símbolos nazistas para difundir e propagar suas ideias? Apoiaria? Veja isso. O slogan de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, nada mais é do que a cópia literal do moto nazista Deutschlandkriebe Halles, Alemanha acima de tudo. E o movimento Acorda Brasil, que apoiou Bolsonaro, nada mais é do que a imitação fiel de Deutschlandervarhe, Acorda Alemanha. Há também o seu lema Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família! Muito obrigado! Sim, o mesmo lema dos integralistas e outros movimentos nazistas brasileiros da época de Hitler. E se três frases idênticas às nazistas foram pouco, há ainda uma quarta. Uma nação, um povo, um líder. Tradução literal do alemão Ein Volk, ein Reich, ein Führer. E a imagem da águia pisoteando a cobra, teoricamente a cobra seria a esquerda brasileira, é também uma referência nazista e premeditada. A cobra de Hitler era o marxismo e a Hoffnanz, a alta finança, teoria conspiratória de que os judeus comandavam os mercados do planeta. Em maio de 2020, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou a seguinte frase, o trabalho, a união e a verdade nos libertará. Estes três conceitos são nada mais do que conceitos-chave do hitlerismo. Arbeit macht frei, o trabalho liberta, exposto na entrada de Auschwitz. E o cartaz, zur deutschen Freiheit und Einigkeit. Pela liberdade e união alemãs. E a ideia de cidadão de bem, nada mais é do que uma ideia retirada da Ku Klux Klan. E quem não se lembra do discurso de Alvin, ex-secretário de Cultura de Bolsonaro, que simulou perfeitamente as palavras de Josef Gubels, o braço direito de Hitler? E por que Bolsonaro tomava leite em suas lives? Pois bem, a explicação também é nazista. Os neonazistas acreditam que somente a raça ariana possui a capacidade de digerir o leite puro. E quando Felipe Martins, ex-assessor internacional do Presidente da República, fez publicamente um dos gestos da supremacia branca, gesto este oficializado como real pela ADL, a Liga Antidifamação, especialista no assunto. Este é o símbolo utilizado, sobretudo, pelos supremacistas estadunidenses trampistas. E quando Bolsonaro posou orgulhosamente com um sósia de Hitler? E todas as vezes que os seguidores de Bolsonaro foram vistos fazendo um gesto muito semelhante ao Heil Hitler? Estavam mesmo orando? Por fim, citamos o trabalho da pesquisadora Adriana Dias, que encontrou a carta de 2004 de Bolsonaro, publicada em sites neonazistas, na qual ele escreve Todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Este é Bolsonaro. Quem não quer ser comparado a um nazista, não se fantasia de nazista. Legenda Adriana Zanotto